Foi vítima de um tiro acidental aqui na capital. Ela foi socorrida pelo próprio marido para o hospital do trauma. Rubens Júnior vai contar os detalhes pra gente. Pois não, Rubens? Tô de bom, tem muito bem amigos da TV. Foi uma noite de quinta-feira. Uma mulher chegou aqui vítima de arma de fogo. Um tiro na perna direita, como você vê nas imagens do nosso Ramon Mota. Ela foi socorrida em carro particular. Chegou aqui gritando bastante. A dor, obviamente, provocada pelo disparo sofrido. Não sabem quem teria tirado contra essa jovem senhorita. Que foi socorrida, tirada rapidamente pelos maqueiros de dentro do veículo. E levada imediatamente para a área vermelha aqui do trauma. Inclusive, essa viatura do Bebtran veio acompanhando o carro até aqui. Que chegou buzinando. E, claro, com os gritos da vítima, os maqueiros já correram para retirá-la do veículo. Como você vê mais uma vez aí nas imagens do nosso Ramon Mota. Muito bem amigos, olha só. A vítima de arma de fogo que chegou aqui, a gente preferiu não identificar. Por questão que a família pediu. Porque se trata de uma vítima de tiro acidental. Foi repassada toda a informação aqui à polícia militar. Inclusive, a arma toda legalizada. O comprovante foi mostrado aqui pela pessoa que acompanhou a jovem senhora. Até aqui ao trauma, né? E a arma toda legalizada. Sem nenhuma restrição. Ele seria o esposo dela. E foi um tiro acidental. Acho que... E aí ela acabou sendo socorrida rapidamente aqui para o hospital. Mas, graças a Deus, consciente, orientada. Apenas que ele estando bastante pela dor da perfuração. Mas, já levada para a área vermelha. E nós estamos cuidados da equipe médica. Precisa ter muito cuidado quando for, obviamente, se manusear uma arma, né? Porque acidentes realmente acontecem. Com imagens de Ramon Mota, repórter Rubens Júnior. Para a TV Rapuabande, o melhor da gente. Chama! Obrigado, Rubens, pela tua participação comigo agora, trazendo essa informação. Meu irmão Demir, um grande abraço. O irmão está acordado já acompanhando a gente agora. Se como o meu amigo Guga Feira está dormindo. É um dorme, outra acorda. Bom dia, Gugão. Um grande abraço. O pai e o filho foram...